Oi pessoal, eu tô aqui pra cantar pra vocês minha mais nova canção, Aquariana, vai fazer parte do meu próximo disco, então pra vocês em primeira mão. Não sei por que a vida passa assim de um jeito tão veloz, Mudou os planos e o próximo instante será cada vez mais feroz. Aqui estou eu com esses armários, geladeira e fogão, Essa TV, essa cama e esse vão. Será que há uma maneira de a rotina não virar tédio? Ou mais chances e o tédio não suponcar a paixão. Então me diz por que, estou mais um dia inteiro aqui parada, sem ver a cor da luz. Pra mim o mundo inteiro sem você nada, isso eu não posso negar, Que não estou como quero há muito tempo. Então me diz por que, eu me perdi no meu caminho. Se estou com você, o que me sinto tão sozinho? E dia a dia, estou morrendo pouco a pouco aqui dentro. Como uma típica aquariana, astróloga por natureza, não posso negar, O quanto sou distraída, meio desapegada e até fora do ar. Diferente de tudo o que você poderia imaginar, mas alucinada e loucamente apaixonada. Então me diz por que, estou mais um dia inteiro aqui parada, sem ver a cor da luz. Pra mim o mundo inteiro sem você nada, e já não posso negar, Que não estou como quero há muito tempo. Então me diz por que, eu me perdi no meu caminho. Se estou com você, o que me sinto tão sozinho? E dia a dia, estou morrendo pouco a pouco aqui dentro. Então me diz por que, estou mais um dia inteiro aqui parada, sem ver a cor da luz. Pra mim o mundo inteiro sem você nada, e já não posso negar, Que não estou como quero há muito tempo. Então me diz por que, eu me perdi no meu caminho. Se estou com você, o que me sinto tão sozinho? E dia a dia, estou morrendo pouco a pouco aqui dentro.